Como passar seu desenho do papel para o digital? Mas antes, o nosso desenho precisa estar limpo, com traços mais finos e menos rabiscado. Então eu já fui limpar o meu desenho. Agora que o desenho já tá pronto, você abre a sua câmera e tira uma foto dele. E tenta tirar uma foto com iluminação boa, que isso vai ser muito importante. Agora vocês vão precisar desse aplicativo, o IbisPint. Abre ele e clica em Minha Galeria. Aí tem algumas coisas que eu já fiz. Clica no sinal de mais no canto da tela e depois em Importar Foto. Isso vai abrir a sua galeria e você escolhe o desenho. Você vai clicar no pincelzinho e depois nesse FX. Vão aparecer várias opções de filtro e você escolhe o Extrair Desenho de Linha. Esse filtro vai retirar só as linhas do seu desenho e aí você consegue pintar por baixo dele. Você cria uma camada e arrasta ela pra baixo da primeira camada. Depois é só pintar o seu desenho e ser feliz.